Para o mundo ficam as últimas palavras e também as primeiras as mais de 60 obras publicadas Um olhar mais leve sobre a vida Para o mundo ficam os personagens criados para cada história O prosaico em forma de crônica O cotidiano visto com graça E se o mundo achar que isso é o bastante Todos precisam saber que ainda fica mais uma coisa O símbolo maior desse seu talento A CIDADE NO BRASIL